A Irani Papel e Embalagem recebe o prêmio Top Ser Humano como Gaze Escola Lidera, a importância do desenvolvimento das lideranças da Irani para promover a cultura de gestão com pessoas desafiadas e valorizadas Convidamos a senhora Luciane Benchoto Correia Coordenadora de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas para subir ao voto e receber o prêmio Bom, aqui nós temos a representante de dois cases e também o mérito Top Ser Humano sendo coroada nessa que é a noite do Oscar do RH Cláudia Duarte Vergara da Irani Papel e Embalagem Bom, isso é uma grande alegria receber, como tu falou, é uma coroação mas a nossa maior coroação realmente é o reconhecimento dos colaboradores nós ganhamos, um dos cases que nós ganhamos foi em relação ao Covid então poder ter a certeza que a gente seguiu o nosso valor, que é em primeiro lugar a vida com a missão de construir relações de valor com prosperidade e cuidar acima de tudo dos nossos colaboradores Então é uma grande alegria para nós Vamos falar um pouquinho sobre esse ano, que foi um ano atípico onde as empresas como a Irani Papel e Embalagem se sobressaiu conquistou méritos e conseguiu nesse grande desafio de 2021 Bom, o nosso outro case vencedor é sobre o nosso programa de desenvolvimento de liderança isso foi fundamental para que a gente atravessasse 2020 com sucesso cuidando das pessoas e mantendo os resultados como nós somos ponta de cadeia da alimentação nós somos essenciais e nunca paramos as nossas atividades mas sempre com todos os cuidados com os colaboradores quem pudesse ficar em home office ficou quem era necessário ir para a fábrica foi mas com todos os cuidados Então acho que foi um ano atípico mas que mostrou a força da nossa liderança a força dos nossos princípios, missão e valores Muito obrigada Cláudia Vergara da Irani Papel e Embalagem sendo coroada com três, são três Oscars essa noite São dois cases, o case lidera o case de enfrentamento ao Covid de primeiro lugar da vida e como faz cinco anos que nós ganhamos a premiação da BRH nós temos o mérito top ser humano é uma alegria poder estar aqui sendo reconhecidos por uma instituição tão reconhecida e honrada como a BRH é uma honra estar entre os melhores parabéns a todos que estão aqui